Olá meu povo do canal Chakra Silva, tudo bem com vocês? Aqui graças a Deus está tudo bem. Olha, o vídeo de hoje é para nós mostrar o nosso desenvolvimento do nosso espintinho como nós já gravemos um vídeo no dia que eles chegaram. E hoje nós vamos mostrar para vocês o desenvolvimento do Labirruz com o caipirão. Nós vamos falar e mostrar para vocês aqui como eles estão. Olá gente do canal, tudo bem com vocês? Um abraço para cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos, curtam, nos sigam nas redes sociais e também ative o sininho de notificação. O que o Luiz quer dizer é que o vídeo de hoje a gente vai mostrar o desenvolvimento dos espintinhos que foram tirados aqui, que a gente já mostrou. A gente já mostrou eles quando tirou e agora nós vamos mostrar eles agora. Então, olha aí que coisa mais linda. Esses espintos aqui, gente, a gente já mostrou em outros vídeos. Eles já estão com quantos dias, Luiz? Estão com 15 dias. Esses espintos aqui, gente, eles estão com 15 dias. Isso aqui, esses pescocinhos pelados, meninosinhos, eles nasceram aqui mesmo, né? Eles foram o cruzamento do polaco gigante com o lábio ruge. A gente fez esse cruzamento aqui, deu certo, graças a Deus. Aí o Luiz foi e comprou mais 10 pintos, esse aqui, ó. Está vendo esse maiãozinho? Esses pintos aí que não tem o pescoço pelado, o Luiz comprou, foi 10, né, Luiz? Foi. Na casa de ração, né? Vocês veem que eles estão maiores do que os pescoços pelados, né? Porque esses pintos são os pintos de raça, né? São o caipirão. A gente chama, a raça deles é caipirão. E os dos pescoços pelados, é lábio ruge com o polaco gigante, que a gente fez esse cruzamento aqui. Eu vou pedir o Luiz pra pegar onde cada, né? Um pescoço pelado e um caipirão. pra vocês verem. A diferença desses pintos que é comprado na casa de ração e o que tirou aqui, né? Olha, está aqui, ó. Esse daqui foi comprado na casa de ração, né? Esse aqui é o caipirão. Vocês estão vendo que ele já está bem grandão, ó. E esse daqui foi tirado aqui, esse pescoço pelado, ó. Esse pintinho aqui, gente, esse pescoço pelado, ele é o cruzamento do caipirão com o polaco gigante, né? A gente tem essa criação aqui de lábio ruge, com o polaco gigante. Aliás, é o cruzamento do polaco gigante com o lábio ruge, né? Aí a gente tinha essa raça aqui e a gente não, a gente queria continuar, porque é uma raça boa. Ele, essa galinha dessa raça, é bem ponhedeira e também essa raça não choca, eles não choca, né? E também são bem grandes, são os pintos bem grandes, o porte deles são grandes e também uma raça boa de se criar. E esse aqui é o que a gente comprou na casa de ração, né? O Luiz comprou 10 pintos desses, para a gente dar continuidade nessa raça também. E a gente gostou muito dessa raça. E eles, ó, a diferença do que a gente deitou aqui, para o que o Luiz comprou, né? Está bem grandinho. Mas vocês estão vendo que eles, tanto um como o outro, já estão bem desenvolvidosinhos, ó. Aí a gente criou, a gente comprou e juntou com essa guiada que já tinha aqui, colocamos junto com a galinha, né? A galinha aceitou bem eles e olha como é que está essa guiada, como está linda, né? Aí então, o nosso cruzamento, vou botar no chão, o cruzamento que a gente fez deu certo. Aí a gente só teve uma perda, não foi, Luiz? Foi. Mas foi por conta de um acidente, a tal bola caiu, bateu neles, eles eram novinhos, são muito sensíveis. E o bichinho acabou morrendo. Aí o Luiz deitou quantos ovos? Doze foi? Foi, doze tirou dez. Tirou dez, aí um por conta do acidente. Morreu, né? Mas está aqui, ó. E dez que ele comprou na casa de ração, ó. Está tudo bem espertinho. Ó, já estão até criando o rabinho, né? Aí estão com um mês e quinze dias. Estão se desenvolvendo. Hã? Quinze, desculpe, gente. Quinze dias, né? Esses pinhos estão com quinze dias, já estão tudo mudando as peninhas. Aí a gente vai mostrando para vocês todo o desenvolvimento dele. A gente mostrou quando a gente colocou eles aqui com a galinha. Agora a gente está mostrando eles com quinze dias, né? Para vocês verem. Ah, essa galinha aqui é a palpetinha, né? Ela cuida bem deles. Ela aceitou bem. Ela quem, a gente botou ela para deitar os olhos do polaco gigante com o lábio rouge. E ela aceitou bem esses pintinhos com o Luís, trouxe da casa de ração. Olha aí. Que maravilha, ó. Lá vem eles, ó. Querendo aparecer, ó. Querendo aparecer. Tá? Coisa mais linda. Essa é a continuidade daqui, né? Das nossas galinhas. Aí os nossos inscritos sempre ficam perguntando pelas nossas criações. Tá aí, ó. Aí a gente dá ração de crescimento, coloca água com a vitamina, a Vita Gold, né? E assim eles estão desenvolvendo bem. E também as raspinhas, né? Que a gente coloca aí para que eles não fiquem no molhado, né, gente? Isso é muito importante na criação das nossas galinhas, né? Com todo o cuidado para que eles se desenvolvam bem. Então, gente. Esse é mais um vídeo de hoje do canal Chakra Silva. Nós estamos muito felizes com o desenvolvimento e o crescimento dos nossos pintinhos, né? O cruzamento que a gente fez com a nossa raça de galinha está dando super certo. Eu recomendo para vocês, se vocês quiserem criar essa raça. Labelruge, caipirão, caipirão, essa é uma raça boa. Sempre as pessoas ficam perguntando, né? Se é uma raça boa de criar, se eles põem bastante. É, gente. E é um... É, quando eles começam a pôr, é um ovo bem grande, né? Para a venda também é bom. Porque não é ovo pequeno. É um ovo bem grande, bonito. E se você criar com todo o cuidado, né? A sua criação vai dar super certo, assim que nem a nossa. Então, esse foi mais um vídeo de hoje do canal Chakra Silva. Fiquem todos com Deus. Esse foi mais um vídeo, né, gente? Falando do nosso espintinho, da nossa criação. Queria agradecer a vocês, todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. Continue se inscrevendo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a cada um de vocês, gente. Tchau! Tchau, gente. Tchau!